Fala pessoal, Raquel Educação Canina. De volta pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre a adaptação de mais um cachorro numa casa que já tem canes, tá? Vamos lá. Pergunta viu da Silvana. A Silvana falou, tem um SRD de 7 meses e uma labradora de 7 meses. Aqui quem manda sou eu mesmo, elas sentam, deitam, ficam na caminha sem problemas. A labradora é mais agitada, mas temos uma rotina de exercícios que acalma ela. Minha dúvida é, ganhamos um filhote também fêmea de Pit Monster. Posso dar colas juntas, moro em apartamento pequeno, o que não foi um problema até agora, porque sou regrada no treinamento dos cães e na rotina. Porém, tô com medo da terceira fêmea desencadear uma briga aqui. É possível essa convivência. Silvana, meu bem, obrigada por ter mandado a sua pergunta. A resposta curta seria, é possível sim. Porém, eu vou te dar umas dicas que eu acho que são importantes, tá? Você mora num apartamento pequeno, como eu. Você vai viver uma vida com três cães, como eu. De novo, vou enfatizar a importância da caixa de transporte, tá? Você tem duas cadelas relativamente jovens ainda, com 7 meses. Você acabou de ganhar uma cachorra de raça mais forte, pequena. Não faça essa tentativa de tentar colocar todo mundo junto, de cara, tá? A convivência entre cães não está definida por interação e não necessariamente pelo tempo que elas passam soltas juntas. Principalmente por você morar num espaço menor, é super importante que você possa gerenciar bem esse espaço. Não só quando você está em casa, mas quando você está fora de casa, tá? Você falou que você tem uma postura bem forte de liderança, que seus cachorros te obedecem massa, tá? Você comentou também que a sua labradora é um pouco mais agitada, mas você tem uma rotina de exercícios que deixa ela mais calma. Ok. Porém, lembra de uma coisa que eu falo sempre. Não conte só com exercício físico para deixar seus cachorros cansados, tá? Até porque agora você vai ter um gap de idade considerável e você vai ter que dedicar um período de treino específico para essa filhote separada das duas outras cachorras, tá? Você vai poder usar a comida do dia para treinar, você vai ter que fazer coisas diferentes que não vão envolver as outras duas. É muito importante que você dê essa atenção ao treino individual de cada cachorro antes de você colocar todo mundo no mesmo espaço, tá? Isso talvez é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de grupos de cães. E tentar fazer isso sem a caixa de transporte vai ser um desafio talvez maior do que você imagina. Essa cachorra que você pegou, uma pitbull dessas grandonas, essa vai ser uma cachorra muito forte, mais impulsiva. Normalmente eles são um pouco mais brutos na interação. Então não significa que ela não pode ser uma cachorra legal, mas isso significa que você tem que dedicar tempo a ela separadamente, tá? O poder dar certo ou não depende muito da sua habilidade de treinar essas cachorras separadamente e de eventualmente inserir elas num contexto onde você possa gerenciar bem o espaço, tá? Mas por favor, não faça isso com as cachorras soltas o tempo todo. De verdade, talvez você tenha dado certo até agora. Isso não significa que um terceiro cachorro vai dar. A gente sempre tem surpresas, tá? Eu falo isso porque eu tenho três cachorros, eu já tive seis, eu já tive cães diferentes e às vezes você tem uma dupla que se dá super bem e de repente você pega um terceiro cachorro que não necessariamente vai ser a mesma coisa. Então, muita, mas muita atenção nessa hora, tá? Ser uma pessoa com um perfil de liderança é extremamente importante. Tô super feliz que você é assim, mas você não vai estar sempre presente. Você vai tomar banho, você vai sair de casa, você vai fazer outras coisas e eventualmente você dorme, enfim. Não dá pra gente ter os olhos no cachorro o tempo todo e você precisa dessa tranquilidade pra garantir que os seus cachorros vão ficar bem, tá bom? Então, use caixa de transporte e dedique tempo pra treinar esses cães separadamente. É isso que vai garantir que tudo vai dar certo, tá? As meninas ali atrás, tá vendo? Então, é isso, tá bom? Jogue duro, invista na caixa de transporte que vai fazer toda a diferença pra você e invista nos treinos individuais. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor, tá bom? Beijo grande. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau.